Quero propor um negócio. Um roubo. Um roubo... Único. Estou procurando pessoas que não... Bom, que não tenho nada a perder. O que nós vamos roubar? A casa da moeda da Espanha. Bloqueio. Desorientação. Olhar perdido. E principalmente, a sensação de estar se distanciando da realidade. O que você acha de... 2 bilhões e 400 milhões de euros? Porque não vamos roubar... O dinheiro de ninguém. Porque precisamos da empatia deles. E isso é fundamental. É fundamental que tenhamos a opinião pública do nosso lado. Vamos ser a porra dos heróis dessa gente. Do que você está falando? Por que você diz isso? Ela está morta, Nairobi. Tem coisas aqui dentro que a gente acha que nunca vai acontecer. E acontecem. Você não tem e é colhão. Precisa ter coragem para amar. E eu tenho coragem. O Rio cometeu um erro. Mas você também cometeu. Denver, você arrastou seu pai até o telhado e vocês dois podiam ter morrido. Mas o grupo estava lá. O grupo estava lá. Você demorou para parar as máquinas. Na Nairobi. A polícia entrou. E você só conseguiu escapar pelo túnel porque o Bernim... Ele ficou para trás. Para segurá-los. Ele nos deu os segundos que faltavam. E o grupo estava lá. Quem não está aqui é o Berlim. O Estado começou essa guerra. E nós não vamos nos esconder. Isso que estão fazendo com o Rio é uma declaração de guerra. E nós somos a resistência. Professor. Não, professor. Não, eu digo muito, irmãozinho. André, por favor. Raquel, fala que eu vou me entregar. Ganha tempo até eu chegar. Raquel, fala. Sai daí. Isso não é o mesmo roubo. É um desafio, sistema. Isso é uma guerra. Eu passei a vida sendo um pouco filho da puta, mas hoje... Eu acho que eu quero morrer com dignidade. Nós somos a resistência.